Gente, tudo bem? Professora Thais, de Geografia. Esse mês nós vamos ter eletiva. E qual vai ser minha eletiva? O fantástico mundo das plantas. Nós vamos conhecer as plantas, a medicina que ela nos traz, a sua regionalidade, como ela é cultivada e tudo mais. Nós vamos ter um amplo espaço, estudo sobre as plantas medicinais e as plantas do cerrado. O que nós vamos usar nessa eletiva? Vocês vão precisar do caderno que veio no kit, lápis de cor, canetinha, ervas como orégano, favaca, entre outras, e saquinhos transparentes. Por quê? Nós vamos estudar, conhecer as plantas e nós vamos fazer um diário das ervas para a gente apresentar na culminância. Então aguardo vocês, espero que todos queiram participar dessa eletiva. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!